Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Alagoinha. Boa tarde aos amigos que estão aqui presentes. Primeiramente, eu quero dizer a vocês de Alagoinha, porque eu tenho 18 anos, século Tato de Esporte, 10 anos de centro de Beltrán, 4 anos de Clóstico de Beltrán, 4 anos de Sérgio, e esse exercício perfeito que está no centro da Rádio. Quero dizer, meu esporte, que eu gosto de esporte, gosto de saúde e gosto de educação. Não é mesmo? Esporte, Alagoinha, tem esse estádio aí, moraplia. Começou, aliás, com o município, eu como secretário. Ele era para ter contribuído e terminado aquele estádio. Não foi porque ele entrou na campanha, não foi para o Cebrada. A única cidade da Paraíba, na época 183, Alagoinha, ele venceu por 54 votos e mais outros cinco cidades. Aí deixou de conquistar até a maior cidade, mas deixou o canto do tapete. E aqui o canto do tapete foi através do André, que conhece o esporte da Palaíba, desde Campina Grande, lá do Homem de Cidadão, até hoje está aí. Aplausos.